Cervo atropela ciclista em alta velocidade e provoca grave acidente. O ciclista Reed Soenel estava descendo uma ladeira de estrada nos arredores de Tucson, Arizona, Eua, a toda velocidade quando um cervo cruzou o seu caminho, provocando colisão. Com a colisão, Reed deu uma cambalhota e se estatelou no asfalto. Por sorte, estava de capacete. Não tive concussão, relatou o ciclista ao Arizona da Elistar. O americano teve apenas um pé quebrado e várias escoriações. O veado sobreviveu ao acidente, ocorrido no fim de janeiro. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.